Forró, moleques de padrão E toca, 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 forrói Moleque de padrão, a galera quer curtir E toca, toca, libera o paredão A galera quer curtir é os moleques de padrão Aqui o som é animal O Yul são divulgações Um original da Bahia Divulgando só as melhores A galera já chegou pedindo pra tocar Toca o solinho aí que a galera quer dançar A galera já chegou pedindo pra tocar Toca o solinho aí que a galera quer dançar A galera já chegou pedindo pra tocar Toca o solinho aí que a galera quer dançar A galera já chegou pedindo pra tocar Toca o solinho aí que a galera quer dançar E toca, 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 forrói Moleque de padrão, a galera quer curtir E toca, toca, libera o paredão A galera tá curtindo, é os moleque de patrão E toca, 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 corróa aí Moleque de patrão, a galera quer curtir E toca, toca, libera o paredão A galera tá curtindo, é os moleque de patrão A galera já chegou pedindo pra tocar, toca o solinho aí que a galera quer dançar A galera já chegou pedindo pra tocar, toca o solinho aí que a galera quer dançar E toca, 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 corróa aí Moleque de patrão, a galera quer curtir E toca, toca, libera o paredão A galera tá curtindo, é os moleque de patrão E toca, 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 corróa aí Moleque de patrão, a galera quer curtir E toca, toca, libera o paredão A galera tá curtindo, é os moleque de patrão Uou, uou, uou É o nosso som chegando aí Moleque de patrão, a batida é diferente É como o conjunto do Zara, um milhão ao Butré, o chão são divulgações Sai dessa coração Crunchingora da manha Divulgando são as milhões Ei, 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 ei Continua com a mão Saber de você, sai dessa coração Tente entender, é melhor assim Ela não quer mais saber de você O resto tanto faz, sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender, ela não te quer Motivos e razões, amores e paixões Vão e vem, com todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procure entender, ela não te quer Motivos e razões, amores e paixões Vão e vem, com todas as estações Ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente entender, é melhor assim Ela não quer mais saber de você O resto tanto faz, sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender, ela não te quer Motivos e razões, amores e paixões Vão e vem, com todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procure entender, ela não te quer Motivos e razões, amores e paixões Vão e vem, com todas as estações Vão e vem, com todas as estações Moleques de padrão, a partida Bora abraçar O Wilson de Boleza Juntos O original da barra É isso, hein, irmão Divulgando só as melhores Eu lembro daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Você lembra daquela menina, que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela, e me amarro do jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não me esperava, e você já me amava Se quer, nenhum motivo deu Mas eu acreditava, no poder das palavras E o seu, o seu amor é meu Vem cá menina bonita, me abraça, me beija, me aceita Eu sou todo seu Senta no meu colo menina, e olha as estrelas em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá menina bonita, me abraça, me beija, me aceita Que eu, eu sou todo seu Senta no meu colo menina, e olha as estrelas em cima Pois é, meu coração tremeu Você lembra daquela menina, que sentava na beira da esquina Pois é, eu sempre fui louco por ela, e me amarro do jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Você lembra daquela menina, que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela, e me amarro do jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava, que você já me amava Sequer, nenhum motivo teu Mas eu acreditava, o poder das palavras E o seu, o seu amor é meu Vem cá menina bonita, me abraça, me beija, me aceita Que eu, eu sou todo seu Vem cá menina bonita, me abraça, me beija, me aceita Que eu, eu sou todo seu Deidão no meu colo menina E olha as estrelas em cima Pois é, meu coração tremeu Valeu meus amigos Moleque de patrão Sucesso pra vocês juntos Moleque de patrão A partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Dilma Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Olha os moleque chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Minha família em Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Aqui eu trabalhei Mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Meu família em Tocantins Meu família em Tocantins Moleque de Patrão A batida é diferente E usam divulgações O original da Maria Divulgando som as milhares Alguém Eu preciso ter alguém 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 Que me faça ser feliz Alguém Que me dê tanto o amor Alguém Que me queira amar também A noite da chuva cair Eu quero deitar e dormir Com o braço do amor Que tu quer navegar no meu peito E quando o sol me mudar Eu quero deitar e esperar Que a vida não deu de presente Que eu tinha o direito Era amar Sem pensar Que um dia a gente fez Amor matou meus sentimentos Era amar Sem pensar E o amor pra ser verdade Tem que machucar o tempo Era amar Sem pensar Que um dia a gente fez Amor matou meus sentimentos Era amar Vem pensar E o amor pra ser verdade Tem que machucar o tempo Eita coração que não bate Só pra ganhar Moleque de Patrão Esse sim faz a festa Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Que me dê tanto amor Alguém Que me queira amar Também A noite da chuva cair Eu quero deitar e dormir Com o braço do amor Que tu quer navegar no meu peito E quando o sol me mudar Eu quero deitar e esperar Que a vida me deu de presente Que eu tinha meu direito Era amar Sem pensar Que um dia a gente fez Amor matou meus sentimentos Era amar Sem pensar E o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro Era amar Vem pensar Que um dia a gente fez Amor matou meus sentimentos Era amar Vem pensar E o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro Eita coração que não bate Só tem Bate de patrão Moleque de patrão O Wilson divulgações O original da Bahia Divulgando só as melhores Tem que machucar por dentro Quem ama Dá valor Pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Tá arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama Dá valor E pensa no que faz Quando existe amor Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Tá arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Música Moleques de padrão, a partida é diferente O Wilson divulga o original da Bahia Divulgando só as meia Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e aparelho até o dia arraiar Ou chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra dançar A loura moren e a hui 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 A loura moren e a loura moren e a hui Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e aparelho até o dia arraiar Ou chama, chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra dançar Ou chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra dançar A loura moren e a hui 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 Moleques de patrão A batida é diferente O Jenson divulgações O original da Bahia Divulgando só as melhores Grana confere aí Tem um grande amor e os dois bebê Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Tem um grande amor e os dois bebê Grana confere aí Já te confere aí É tanta cabeça ligada As contas eu já perdi A terra está sobrando Camionete doando Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Tem um grande amor e os dois bebê Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Hoje já se viu um bom vaqueiro Tem um grande amor e os dois bebê O Wilson divulgações O original da Bahia Divulgando só as melhores Moleques de patrão A partida é diferente Ela tá soltinha Eu tô na quebrada É bolando a raba Essa mina é sensação E com as amiguinha Fica e não para Me deixa louco Essa mina é sensação Ela tá soltinha Eu tô na quebrada É bolando a raba Essa mina é sensação E com as amiguinha Fica e não para Me deixa louco Essa mina é sensação Oh 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 Eu tô na quebrada, rebolando a raba Essa mina é sensação E com as amiguinha, fica e não para Me deixa louco, essa mina é sensação Ela tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinha, fica e não para Me deixa louco, essa mina é sensação Simbora! Oh, 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 oh não, oh não Don't be a nu de nem Como é lindo o nosso amor Ficar sem você, não faz sentido não, não, não Eu te amo demais, você é minha paixão Você é, você é minha paixão Nosso amor é igual, manchete de TV Todo só comenta que eu só quero amar você E eu só quero amar você E eu só quero amar você Moleques de patrão Como é lindo o nosso amor Ficar sem você, não faz sentido não, não, não Eu te amo demais, você é minha paixão Você é, você é minha paixão Nosso amor é igual, manchete de TV Todo só comenta que eu só quero amar você E 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 eu só quero amar você Moleques de patrão A partida... E usam divulgações, o original da Bahia, divulgando só as melhores Quando eu te vi, pela primeira vez, minha paixão deu E só lembranças restaram do nosso amor Quero voltar nosso tempo de amor Não quero esquecer que você me amou Quer voltar nosso tempo de amor Não quero esquecer que você me amou Quando eu te vi, pela primeira vez Minha paixão deu E só lembranças restaram do nosso amor Quero voltar nosso tempo de amor Não quero esquecer que você me amou Quero voltar nosso tempo de amor Não quero esquecer que você me amou Música Moleques de padrão A batida é diferente O Wilson Divulgações O original da Bahia Divulgando só as melhores Olha se tem vida melhor Desconheço Despeito meu lugar, seu doutor Tua casa na praia tem preço Não compra a paz do meu interior Aqui o povo é doido Com forró e boi no chão A mulherada gosta do vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita minha cultura, pois meu povo Não deve nada a ninguém Festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais festa no interior É diferente, bota, bota, que o piseira no meio do sol quente Festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais festa no interior É diferente, bota, bota, que o piseira no meio do sol quente Música Música Olha se tem vida melhor Desconheço Despeito meu lugar, seu doutor Tua casa na praia tem preço Não compra a paz do meu interior Aqui o povo é doido Com forró e boi no chão A mulherada gosta do vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita minha cultura, pois meu povo Não deve nada a ninguém Festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais festa no interior É diferente, bota, bota, que o piseira no meio do sol quente Festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais festa no interior É diferente, bota, bota, que o piseira no meio do sol quente Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro querendo te ver Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arretia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro querendo te ver Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arretia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arretia Mas o meu coração não consegue entender Mas o meu coração não consegue entender Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arretia Tamo junto, é! Tamo junto, é! Tamo junto, é! Tamo junto, foi perdão! Tamo junto, foi alangeria Tamo junto, foi работает E então do meu coração não consegue entender Mas do meu coração não consegue entender Eu coisa estava ficar... Tamo junto, é! 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 Bahia. Divulgando só as melhores. Andei seguindo o teu olhar em cada rua que eu passei em cada esquina que eu parei tenter te encontrar em cada rosto eu quis te ver eu quis fugir da solidão mas esse vazio no coração me diz que não vai dar onde você anda eu não consigo achar o teu caminho ficar aqui sozinho sem você me dá uma vontade de morrer eu estou perdido sei que dia é hoje da semana só sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar amar preciso te encontrar preciso te encontrar preciso te encontrar e aí ei e aí e aí é sim Mandei seguir no teu olhar, em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei, desde te encontrar Em cada rosto que te ver, eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar Onde você anda, que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, eu sei que dia é hoje da semana Eu sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar Preciso te encontrar, preciso te encontrar Preciso te encontrar Ei, ei, ei Moleques de patrão A partida é diferente O Yul são divulgações O original da Bahia Divulga em que o seu hospital O que de patrão cantando apaixonado Vamos ao Rochão do Norte Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Você sabe que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Tão destino Tão destino a felicidade Tão destino a felicidade A felicidade Pra mim é vocês Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele, não chori por ele Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim, olhe por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, olhe por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Você sabe que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino à felicidade A felicidade pra mim é vocês Pensa em mim, olhe por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, olhe por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra mim, não liga pra mim Pensa em mim, olhe por mim Porra, 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 moleques de patrão A partida é diferente E você vai dedicar a todos nossos parceiros Pensa em mim, olhe por mim E se seu jeito tão inocente É o que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero bem E se seu jeito tão inocente É o que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero bem Menina, você só me maltrata Sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar Menina, você só me maltrata Sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar 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 Quero estar com você Beijar onde vou Os olhos me encantam Meu sorriso me atrai Ficar com você É bom demais É tanta loucura No meu coração É você que eu amo Você é minha paixão É tanta loucura No meu coração É você que eu amo Você é minha paixão E isso vai Especialmente pra toda a galera De novo a Franca Bahia Alva da apaixonada Porra, porra, porra Moleques de patrão A batida é diferente Amor, eu sempre fui Seu amigo, apaixonado 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 Sei que errei Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração Não é fácil desistir De quem a gente ama Quando os nossos sonhos Não é a gente que manda Queria andar contigo Madrugada, noite e dia Poder lhe apresentar Aos meus amigos e família Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho Você é meu bem querer Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho É você meu bem querer Orró, orró, moleques de padrão A partida é diferente Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não Eu tô contagiando é os moleques de padrão Alô, Nilceio Olha que pegada legal, meu parceiro É isso aí, irmão Eu tô tocando o paredão No volume Porra, borró, borró, moleques de padrão A partida é diferente Pegada envolvente Pegada envolvente Chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não Chega o contagiando é os moleques de padrão Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não Chega o contagiando é os moleque de patrão Alô meu amigo Rivas, estamos juntos parceiro Moleque de patrão, a partida é diferente Quando eu te vi, na primeira vez, minha paz se deu Só lembranças restaram do nosso amor Quero voltar nosso perigo de amor Não quero esquecer de você, meu amor Quero voltar nosso perigo de amor Não quero esquecer de você, meu amor Estúdio, lá do S, gravar tudo Usa a mão, vamos lá galera aí Luz de patrão Luz de patrão, a partida é diferente Luz de patrão, a partida é diferente Como é lindo o nosso amor Luz de patrão, a partida é diferente Ficar sem você, não faz sentido não Não, não, não Eu te amo demais Você é minha paixão, você é, você é minha paixão E o nosso amor é igual, um set de TV Todo só comenta que eu só quero amar você E eu só quero amar você E eu só quero amar você Moleque de bagunça